Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês. É a lenda de Ventania. Há muito tempo, em terras muito distantes, havia uma criança chamada Ventania. Ventania tentava ser como todas as outras crianças. Correr, brincar, ir à escola, sorrir, cantar. Porém, ela nasceu numa família que era muito problemática. O seu pai era o Trovão e a sua mãe era a Chuva. Trovão e Chuva viviam brigando entre eles. O pai Trovão gostava de falar grosso, colocava medo em todo mundo, na sua esposa Chuva, na sua filha Ventania, em todos os seus filhos. Gostava de exibir o seu vozeirão para a vizinhança e mafatava muito toda a sua família. A mãe Chuva se submetia ao pai, mas não lhe dava nenhum valor. Queria ter sua vida e queria e não queria mais obedecê-lo, mas tinha que obedecer. Ventania vivia muito infeliz. Um dia, o pai Trovão decidiu ir embora e deixou a Chuva e seus filhos pela sua própria sorte. Então, a mãe Chuva começou a mandar na casa. Ela derramou suas águas com muita força e passou a ser chamada de tempestade. De vez em quando, a Chuva até parava e deixava Ventania e seus irmãos sozinhos. Mas quando voltavam, vinha com muito mais força e machucava muito os seus filhos. E Ventania se sentia cada vez mais triste. Ventania queria crescer, mas sua mãe dizia, Vento não serve para nada. Quando muito, vai refrescar os homens que ficam lá pelas ruas. Mas Ventania não dava muito por convencida, não. Ela sabia que um dia, ela encontraria sua função no mundo. O problema era que a mãe Chuva começou a se tornar muito má. Ela jogava suas águas de tempestade, inundando as casas, afogando as pessoas. E enquanto Ventania crescia, ela também crescia dentro dela o medo de um dia se tornar um vendaval e se tornar até um furacão que destelha a casa, derruba árvores e machuca as pessoas. O tempo foi passando e Ventania decidiu ir à escola. Sabe, os elementos da natureza, eles também devem frequentar a escola para aprender algumas coisas. Ventania passou por muitos lugares, por montanhas, por rios, por matas, visitou cachoeiras e diversos mares e cidades e aprendeu coisas bonitas, coisas interessantes com os outros elementos da natureza. Ela se tornou muito conhecida, pois em suas viagens pela vida, ajudou muita gente aqui na Terra. Ela espalhava o pólen das plantas, das flores, de uma flor para a outra. Ela soprava sementes para outros lugares e ajudava os pássaros a voar. Ela empurrava os barcos, soprando as suas velas no mar. Mas Ventania, ela nunca perdeu esse medo secreto de que um dia ela poderia ficar má como a sua mãe e então se tornar um grande furacão, derrubando casas, arrancando árvores. Quando Ventania ficou mais madura, ela decidiu que estava na hora de parar um pouco suas viagens e então o medo de não ser mais útil começou a aumentar. Ela ainda podia tocar umas velas de vez em quando, soprando seu ventinho pelos mares e empurrando os barcos pelas águas. Ela podia soprar as folhas de vez em quando. Mas ela pensava que talvez ela não soubesse muito sobre velas ou sobre folhas para assumir essa responsabilidade. Então um dia, Ventania resolveu ir conversar com seu amigo Sol. Contou a ele toda a sua história e pediu conselhos de como lidar com a sua vida. Então o Sol, que tudo sabe, lhe respondeu. Ventania, minha amiga, você desconhece a força que tem porque seu pai e sua mãe não lhe ensinaram nada a respeito disso. Os ventos são muito importantes e poderosos. São os ventos que sopram as nuvens para longe e impedem as tempestades de devastarem a terra. São os ventos que sopram as nuvens carregadas e silenciam os trovões. Mas o seu pai trovão, se ele soubesse disso tudo, ele teria te tratado com muito mais cuidado porque você tinha a força para fazer ele escalar. E a sua mãe, Chuva? Se ela soubesse de tudo isso, ela teria te respeitado e admirado, pois você tinha a força de empurrá-la para onde você quisesse. Mas como eles não sabiam nada disso, deixaram que você nutrisse todos esses medos de ser quem você realmente é. Ventania meditou muito sobre as palavras do amigo Sol e respondeu. Eu perdoo a minha mãe, Chuva, de todo o coração. E eu perdoo o meu pai trovão de todo o coração. Porque eu sei que eles não me ensinaram tudo isso, talvez até porque eles mesmos não soubessem. Mas e agora? O que eu posso fazer? E se eu me tornar um vendaval ou um furacão? E se eu fizer um monte de coisas ruins? E o Sol, seu amigo, respondeu com firmeza e amor. Ventania, como eu já te disse, os ventos governam os caminhos da natureza. Então você pode escolher a direção que você quer seguir e crescer. Se tem medo das tempestades e dos trovões, se tem medo de se tornar um furacão, então só há uma coisa que você pode fazer e eu irei te ajudar. Sopre as nuvens negras que são anúncios de tempestade e calhe a boca dos trovões. E eu te ajudarei, atravessando as nuvens brandas e iluminando a terra para que os homens vivam felizes. Também precisarei da sua ajuda quando o céu estiver totalmente descoberto, pois a minha luz é muito forte e queima os habitantes da terra. Então você poderá soprar os seus ventos e controlar a temperatura, tornando a vida dos humanos muito mais agradável. Assim, Ventania começou a dirigir o tempo. Soprava nuvens para perto quando os humanos precisavam de chuva e para longe quando eles precisavam de sol. O sol, seu amigo, sempre ajudando, porque Ventania não podia ser vista pelos homens, mas o trabalho dela permitia que a luz do sol chegasse até eles, iluminando as suas vidas. Essa é a história de hoje. Se vocês gostaram, deem um curtir na página e compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração e te encontro na próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.